Olá, pessoal! Eu sou o professor Viegas e hoje eu vou corrigir a questão 157, Prova Azul, Enem 2021. Uma construtora pretendendo investir na construção de imóveis em uma metrópole com cinco grandes regiões fez uma pesquisa sobre a quantidade de famílias que mudaram de uma região para outra, de modo a determinar qual região foi o destino do maior fluxo de famílias, sem levar em consideração o número de famílias que deixaram a região. Então, aqui nós temos uma matriz, uma matriz 5 por 5, tem cinco linhas e cinco colunas, e aí está perguntando qual região foi selecionada por investimento dessa construtora, aqui tendo as opções letra A de 1 até 5 na letra E. Bom, pelo enunciado, cada elemento A e J, lembrando que o I representa o número de linhas e o J o número da coluna, em que I indica a posição da linha J, a coluna da matriz A, representa o total de famílias. Então, a posição da coluna da matriz A vai representar o total de famílias em dezenas que se mudaram da região I para a região J. Então, para saber qual das regiões que recebeu mais famílias, é necessário somar os elementos de cada coluna da matriz, conforme nós vamos indicar a seguir. Então, aqui eu estou somando as colunas, a primeira coluna, o primeiro elemento era zero, o segundo era zero, o terceiro, dois, o quarto, um e o quinto, um. Então, somando eles todos, eu vou ter que, na primeira coluna, eu tenha um total de 4. Na segunda coluna, um total de 8. Na terceira coluna, um total de 10. Na quarta coluna, um total de 11. E na quinta coluna, um total de 12. Então, como o investimento será feito na região que mais recebeu, lembrando que as regiões são representadas, conforme é anunciado, pelas colunas, que recebeu mais famílias, a construtora, então, vai selecionar a região 5, que é a que deu o maior valor, ou seja, 12. Então, qual foi a região selecionada para o investimento da construtora? Letra E, opção, que deu o valor 5, região 5. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal do Professor Viegas. Obrigado e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma